Oi pessoal, olha aqui no Pernambuco a seca está grande, mas olha só, é o tamanho dessa graviola. Aqui a seca está muito grande, a primeira graviola está nesse tamanho, ainda não está, ainda não. Então, a primeira graviola que ele botou, isso tudo, tem outra aqui, pequenininha, coqueiro, essas plantações, aqui está muito seco, vocês estão vendo o mato seco, tudo seco, seco, seco. Mas aqui é o Pernambuco, não sei se vocês conhecem, mas para quem conhece é o Pernambuco. E só bota frutos uma vez por ano, e nessa época do ano as folhas caem tudo, quando vai chegando o inverno, assim a chuva, que é o inverno aqui no final do ano, aqui no Pernambuco, aí as folhas caem, mas depois brota tudo novamente. Pedro coqueiro, já está começando a botar cacho, Esse mandacaru, mandacaru, quando o fulor é na cerca. Ali, olha, mais pé de graviola, coco, limanga. Essas plantações aqui, nós aguamos com a madeira aqui, que vem com a bomba, lá do açude, lá embaixo, açude cachoeira. Vocês estão vendo? Tudo enorme. E sempre no sítio já tem iluminação, né, em todos os sítios. Aí, então, lá para cima, isso aqui tudo é... A gente rega com... Através da bomba. A bomba puxa lá de baixo. Perno de açúcar. Outro pé de graviola também já começou a botar. Aqui é macaxeira. Logo, logo... Não, daqui uns cinco meses, mais ou menos, seremos macaxeira. Aí, esses matos secos, coqueiro. Mais macaxeira. O ranchinho. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Aqui é coqueiro. Aqui é andu. Andu... Ele mesmo aqui, ele tá assim ainda, porque aqui sempre a gente tá boa. Agora, aqueles lá estão todos secos. Mas, quando começa a chuva, ele cria folha novamente e bota mais barges. As barginhas. Já catei um bocado. Olha aqui. Tá verdinha, mas... O andu, ele é muito benéfico à saúde. Eles têm muitos benefícios. Isso aqui tá verdinho assim, porque quando agua esses pés de coqueiro... Aqui, ó. Aí, a água vai pra eles, eles continuam a ver. Só que eles lá estão secos. Ali não vai água. Só quando começar a chuva que vai... Brotar novamente. Aqui nós temos as caixas d'água. E as bananeiras também. E as bananeiras também. Porque a água, quando a gente vai ligar, a água já desce, aguando tudo. Ali é o tanque, o reservatório. Que a bomba puxa a água pra cá. Enche aqui. E daqui, nós vamos jogando a água lá pra... Aqui, ó. Depois a gente puxa a água. Liga a bomba, enche o tanque. Aí vai regando. Aí vai levando pra tudo aqui, ó. Cana. As bananeiras. Vamos levando tudo. Aguando tudo lá pra baixo. Aí vai. Então é isso, pessoal. Aqui no Norte, ali tem pé de caju. É longe. Aqui, acerola. Aqui é um pé de romar. Pé de romar. E acerola. E aqui, esse cercado, é o meu canteiro. Tem repolho. Tem umas murinhas de pé de manga. Capim santo. Acerola. Um pé... Um pezinho de manga enxertado. Esse aqui, ó. Já bota manga. É manga doce. Enxertado. Ele é desse tamanhinho, ó. Mas... Já tá... Botando as manguinhas. Já... Já... A segunda safra dele. Ali cama, mamão. Aqui, ó. Os mamãozinhos já estão... Amarelando. Já era pra ser tirado, já. Aí aqui, então, pessoal. Aqui, que é no sertão do Pernambuco. No sertão do Pernambuco. Estamos aqui. A seca é grande. Mas nós moramos aqui perto do açude, né? E a gente sempre dá um jeito. Ali tem um pé de caju. Botou uma vez uma safra. Foi pouquinho. Porque a primeira safra é pouca. Agora vem ele pra estar botando flor. Pra segunda safra. Então... Mamão, mamão aqui... Dá que nem chuchu na cerca, né? Sempre quando eu faço uma mudinha de mamão... E vamos seguindo. Lá o açude. Então... É isso aí, pessoal. Aqui... É o nosso ricão. Até a próxima, pessoal. Um beijo. Vamos lá. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. O que é isso?